O Natal O Natal Alegria, a paz, o amor, a coragem, a esperança É o Natal, é o Natal, é o Natal Deus menino vem nos salvar É o Natal, é o Natal, é o Natal Com a nossa vida vamos celebrar O Natal chegou, o Filho de Deus nasceu Os anjos cantam lá no céu, este tempo é especial Toda a terra louva a Deus O Natal chegou, o Filho de Deus nasceu Os anjos cantam lá no céu, este tempo é especial Toda a terra louva a Deus Que o nosso coração Seja uma mão de doura Que Jesus renove em nós Alegria, a paz, o amor, a coragem, a esperança Que o nosso coração Seja uma mão de doura Que Jesus renove em nós A alegria, a paz, o amor, a coragem, a esperança É o Natal, é o Natal, é o Natal Deus menino vem nos salvar É o Natal, é o Natal, é o Natal Com a nossa vida vamos celebrar É o Natal, é o Natal, é o Natal Deus menino vem nos salvar É o Natal, é o Natal, é o Natal Com a nossa vida vamos celebrar